Boi em Pauta, oferecimento Taurino Tropical, programa de melhoramento genético. Nutribil, nutrição animal e óleo vegetal. Fortuna, nutrição animal. Semente Chapadão, sua terra merece. PECSA, pecuária sustentável da Amazônia. Fricobom, alimentando gerações. Fricobom, alimentando gerações. Fricobom, alimentando gerações. Fala, Fala, Fala. Fala, Fala, Fala. A genética é tamanha quanto a importância de nós termos um manejo otimizado. Quando eu falo em manejo, eu falo em sanidade, eu falo em pastagem, falo em alimento, eu falo em reprodução. Então a genética é um dos três pontos primórdios de ter um sucesso dentro da pecuária. Seja ela a pecuária de corte ou de leite, mas no nosso caso a pecuária de corte, a genética é fundamental para termos evolução. Por quê? Porque o investimento só no manejo reprodutivo, nutricional e no alimentar não basta para ter altos índices de desempenho. A utilização da genética é primórdia para a evolução anual dos rebanhos. E por isso é fundamental que se tenha seleção do rebanho, ou seja, identificar aqueles animais melhoradores, aqueles animais que são medianos e aqueles animais que são inferiores. E esses inferiores, logicamente, deverão ser descartados do rebanho. E a utilização da genética moderna, que vai trazer aquilo que o rebanho necessita para ser evoluído e anualmente identificando esses pontos frágeis para ter evolução genética. O que a gente pode notar de diferença para quem investe em uma melhora genética e se tratando dos machos especificamente? O fundamento da produção de machos se baseia muito em peso. Peso e precocidade sexual. Vamos dar um exemplo claro, né? Na pecuária de corte, pensando em produzir o ciclo completo, onde se objetiva produzir um bezerro mais pesado e depois esse bezerro do desmame pesado vai se tornar um bezerro de recria mais pesado, não sobre ano, e consequentemente terminará mais pesado próximo à sua idade de abate, né? De 24 meses seria uma idade ideal. Então a gente pensa muito em peso, mas não só peso é um fundamento primórdio dentro da pecuária de corte, mas sim também rendimento. Rendimento quando a gente fala em rendimento de carcaça. A gente fala das qualidades de carcaça para que tenha maior desempenho em ganho de peso e a carcaça também tenha maior peso no final. E para isso, existe hoje tecnologias de identificação através das avaliações genéticas para identificar aqueles animais que têm melhor eficiência alimentar, ou seja, aqueles animais que vão comer vão desenvolver um maior ganho de peso com menor quantidade de alimento e render mais carcaça no final do seu ciclo completo. Em relação às fêmeas, Rafael? As fêmeas, a gente sempre pensa em peso também, porque tudo que é vinculado a corte, a gente tem que vincular a ganho de peso. Mas é muito importante a gente ter habilidade materna nessas matrizes, ter precocidade sexual e ter também, a gente fala que é longevidade com produtividade, que elas permaneçam no rebanho por mais tempo possível, produzindo bezerros acima da média. Então, esses três pontos, serem pesadas, terem boa habilidade materna para criar as suas crias e terem permanência no rebanho com produtividade. Não adianta a gente ter fêmeas com alta idade dentro do rebanho e que não sejam produtivas. Queremos fêmeas longevas e que sejam altamente produtivas para que a pecuária seja mais rentável. Quando a gente está falando de animais melhorados, a gente está falando também de um investimento maior. Compensa investir mais? Lógico que compensa. Investir em genética, investir em alimento, investir em reprodução, em manejo, em capacitação da mão de obra sempre é muito importante, né Luciano? E principalmente em genética, porque a genética, ela nos dá, a gente fala que ela nos dá um boom, um upgrade muito rápido. Ela mostra para nós tudo aquilo que nós tínhamos de deficiência no primeiro, no segundo e no terceiro ano, quando não se tem a genética ideal do sistema que se estava utilizando, ela tem um retorno muito imediato. E prova disso é que quando a gente compara os criadores que utilizam, vamos chamar os touros de boiada, que são touros que são comprados aleatoriamente, naqueles, quando se compara com aqueles que utilizam inseminação artificial ou touros melhoradores de plantéis com seleção. A gente percebe também, Rafael, que nesses momentos de dificuldades pelos quais a pecuária vem passando repetidas vezes nesses últimos um ano e meio, dois anos aproximadamente, que tem um produto diferenciado, com qualidade, que dá uma perspectiva de retorno melhor do que um produto comum, acaba não sofrendo tanto. Em especial nos leilões de touros, a gente tem essa observação. Esse pensamento está correto? Investimento em genética é garantia de resultado? Com certeza. A gente sabe que a pecuária é cíclica. Nós temos, normalmente, um histórico dos últimos anos, que a gente tem visto, que por três, quatro, cinco anos existe um alto valor agregado aos bezerros e o valor da rouba, consequentemente, sempre estão juntos, o valor do bezerro e também o valor da rouba com altos preços. E depois se passa um ciclo também de quatro, cinco anos, desaquece esse mercado, o que acontece nos dias de hoje, caindo o valor do bezerro e também desvalorizando o valor da rouba. Mas se nós pensarmos o que a genética que nós utilizamos hoje vai resultar num boi gordo daqui a três anos e vai resultar num bezerro desmamado daqui a um ano e meio, a gente tem que pensar sempre a longo prazo. Então, deixar de investir em genética é um grande prejuízo, não só para a eficiência do sistema, mas também na agregação do valor na decorrência da seleção. Se para um ano, se para mais do que um ano, na verdade, porque o intervalo de gerações do bovino a gente pode contabilizar como três anos, o intervalo de gerações. Então, se você deixa de utilizar a genética hoje, isso vai ser responsivo no daqui a três anos e, consequentemente, no quarto e no quinto ano, aonde o ciclo pode estar voltado para um aquecimento do mercado e você está podendo deixar de ganhar dinheiro com esse retorno da atividade. Obrigado por enquanto, Rafael. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouco o nosso convidado fala sobre os principais erros de quem resolve começar projetos de pecuária. E ainda hoje vamos entender um pouco mais sobre a Destaque Assessoria. O Boa em Pauta volta já! Conheça os animais do Projeto Taurino Tropical. Melhoramos a raça caracu para aumentar o ganho de peso de seu rebanho. Soma-se a isso a heterose e a vida longa desses touros. Ou seja, ganho absoluto e custo-benefício que nenhuma outra raça oferece. Conheça, pergunte e tenha certeza de que, há 30 anos, preparamos algo para melhorar o faturamento da sua propriedade. Adquira seus animais pela Ricardo Nicolau Leilões. Com a mais alta tecnologia, mão de obra especializada e cuidados especiais, a Frigobon traz até você a carne precoce e grilo novilha. São mais de 25 cortes especiais, com alto padrão de qualidade, que garante a você consumidor, maciez, suculência e um sabor inigualável. Hum, é de dar água na boca. Experimente! Precoce e grilo novilha. Um produto com a qualidade Frigobon. Aqui dentro da Fortuna, nós produzimos suplementos minerais, proteicos, energéticos, rações e núcleos. A nossa preocupação, ela começa com uma boa seleção de nossos fornecedores. A partir do processo de dosagem, ou seja, um produto de cada vez, aí é feito pelo sistema de automação. A Fortuna está localizada em Nova Cana do Norte, entre os municípios de Colíder e Alta Floresta. Então é toda a região centro-norte do estado do Mato Grosso, que tem um rebanho aproximado de 5 milhões e 500 mil cabeças. Nós temos diversos clientes exigentes, mas eu me considero um dos mais exigentes dentro da Fortuna Nutrição Animal, porque a gente sempre está analisando, medindo e buscando o resultado. Resultado também econômico, porque você tem que ver a viabilidade econômica de todos os negócios sempre também. Ele fala que é o mais exigente, porque a gente depende muito dele. Para desenvolvimento de novos produtos, acompanhamento de resultados, a gente consegue ter uma abertura muito grande no cliente. Então aqui a gente está jogando em casa. De 1975 para cá, muita coisa mudou na história da Fortuna e dos negócios da nossa família. Mas uma coisa não mudou, que é a paixão que nós temos pela pecuária. Fortuna, de produtor para produtor.